Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman, e na aula de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês, para como a gente tem que desmanchar o trabalho quando erra, quando deixa um ponto escapar, como recuperar os pontos. Então, vou começar aqui, olha, aqui eu estou fazendo todo em tricô, e eu percebi que aqui eu fiz em meia, e só percebi quando eu estava no final da carreira. Se vocês não quiserem tirar todos os pontos da agulha pra isso, e tiver próximo uma carreira ou duas, é só você pegar aqui, olha, o ponto de baixo, passa pra outra agulha. Sempre o ponto de baixo é da carreira anterior, aí eu posso soltar. Aí, vou aqui, olha, no de baixo, passo pra outra agulha e solto o ponto. Esse foi o ponto que nós acabamos de trabalhar. Então, eu pego aqui no de baixo e solto. Pego no de baixo e solto. Ó, até chegar, é um pouquinho demorado, mas é mais seguro pra quem tem medo de desmanchar toda a carreira e perder os pontos. Ó, cheguei aqui onde estava errado, então, o ponto meia, ó, eu vou colocar aqui nesse ponto de baixo e vou soltar da agulha. Ó, novamente, nesse aqui ponto de baixo e vou soltar da agulha. Ah, então, cheguei, era só esse que eu tinha errado. Então, agora, é só dar continuidade ao trabalho. Agora, eu vou deixar escapar o ponto e não vou perceber, escapou o ponto. Continuei trabalhando e não percebi. Fui, continuei trabalhando, não percebi. Aí, fui pelo avesso, passei por cima dele, ó, nem tô percebendo onde que tá o ponto. Passei por cima, nem percebi. Agora, eu venho pelo direito, tô trabalhando, toda tranquila. Ó, tá vendo? A gente nem percebe que perdeu ponto. Aí, como eu faço isso? Nossa, olha, perdi um ponto. Então, você pode vir aqui, olha, segurar ele bem direitinho. Se ele tiver muito, muito pra baixo, eu vou, primeiro eu vou ensinar como recuperar e depois eu vou ensinar, se não der pra recuperar, como você amarra ele. Aqui, olha, nós perdemos em tricô. O próximo seria em meia, então, eu tenho que pegar esse fiozinho aqui que tá atrás e fazer dessa maneira aqui, ó. Fazer em meia. Ó, peguei um ponto, peguei uma carreira. Agora, a próxima carreira foi em tricô. Então, eu tenho que vir com esse fiozinho pra frente e fazer ele em tricô. Se ficar muito difícil, muito apertadinho, e você tiver uma agulha de crochê, você pode fazer assim, olha. Recuperar ele dessa forma. E aqui, já estamos na carreira que é a carreira do... Que ele já teria que ser trabalhado. Vai ficar um pouquinho mais apertado, mas vai ficar certinho, olha. Então, agora, estamos com o ponto certo. Seria trabalhado em tricô. Agora, vamos dizer que esse ponto ficou muito lá pra baixo e você não vai conseguir mais recuperar, porque você já fez muitas carreiras. Já até esqueci qual que era, esse aqui. Então, ele se desmanchou e perdeu, ele tá muito lá embaixo. Já trabalhou bastante e ele tá muito lá embaixo, você não vai conseguir recuperar. Aqui, ficou os pontos frouxo, porque nós desmanchamos. Mas, normalmente, ele não fica frouxo, fica bem assim, ajustadinho. Então, você vem, pega uma agulha de tapeçaria, eu vou pegar aqui. Peguei a agulha, e aí, você vai ter que... Do mesmo fio, da mesma cor, né? Aqui, eu tô pegando de uma outra cor pra vocês verem como tem que ser feito. E aí, ó, eu vou ter que passar bem por dentro... E esconder da melhor maneira possível pelo avesso. Dou um nozinho aqui, olha. Dou um nozinho, porque eu sei que eu passei por dentro. Então, eu dou um nozinho no fio. Passo a agulha, né? Dou um nozinho, e depois eu escondo esse fio por dentro aonde eu achar melhor. Então, esse é um outro jeito. E aí, se esse ponto fizer falta no seu ponto fantasia, você tem que aumentar novamente. Aqui, agora, eu vou ensinar vocês a desmanchar. Ah, não, eu vou preferir desmanchar, porque tá feio, não gostei. Então, aí sim, eu tiro, desmancho até onde eu preciso. Ó, desmancho. Vou desmanchando. Ah, cheguei. Não, ainda não, olha, porque tem um fiozinho solto ainda. Então, eu cheguei aqui, ó. Cheguei na carreira aonde eu perdi. Então, estamos aqui. Aí, eu reponho a agulha. Agora, se você achar que tá difícil de repor a agulha, e você tiver uma agulha mais fina, então, você pega a agulha, os pontos com a agulha mais fina. Não vai dar diferença, tá? Você vem pegando... E recupera os pontos, tá? Então, aí, agora, vai ter alguns pontos que você vai ter pego ao contrário, que você vai ter que recolocar ele bonitinho. Então, aqui, olha, eu não peguei nenhum contrário ainda, ó. Então, estão todos certos. Pode ser que quando você for recuperar os pontos, você pega um torto, assim, olha. Aí, você percebe que o ponto tá torto. Então, é só... Torto não, né? Virado. Então, é só ajeitar o ponto e trabalhar. Aí, eu devolvo essa agulha, né? E continuo trabalhando com a agulha normal, que vocês já vinham trabalhando. Então, eu acho que são essas as dificuldades que vocês têm na hora de recuperar os pontos. Ah, aí, eu perdi um ponto lá embaixo, eu não consegui desmanchar, e agora, tá me faltando um ponto pra completar o motivo. Então, eu posso pegar um daqui, olha. Na carreira anterior, eu pego uma perninha, levanto e coloco na agulha. E aí, eu trabalho no ponto que vocês precisam trabalhar. Assim, eu já recuperei o ponto que eu perdi. Não precisei desmanchar todo o trabalho, recuperei, vou fazer aqui em cima pra vocês verem como fica imperceptível. E se for ainda o trabalho de ponto fantasia, nem vai dar pra perceber. E aí, sim, vocês recuperam o ponto que foi perdido, sem ter que desmanchar muito, né? Ó, fica bem imperceptível. Então, é isso. Essas eram as dicas que eu queria dar. Algumas pessoas que precisam desmanchar estavam com dificuldades. Eu espero ter ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada! Um beijo a todos e até a próxima.